Oi gente, tudo bom com vocês? Agora estamos no Manhattan Café, o Murilo achou no Google e as avaliações daqui eram melhores. E a gente achou o lugar bem cozy, né? Bem confortável. A gente pediu um panini de pêssego e queijo, que é esse daqui, e um macchiato, que é um expresso com crema de leite. É... Olha, eu vou ser da minha opinião sincera, eu ainda não comi, mas o valor é um pouco salgadinho, a gente esperava que fosse maior. Vou colocar açúcar antes. Pra quê? Vamos ver se não tiver, se fizer cara feia porque do sem açúcar ainda. Tô sem açúcar. Tô sem açúcar ainda. É ok, né? Tá lembrou o valor? 8 e 18. Estamos agora entrando no Parque Capivari, né amor? Uhum. Tô tremendo um pouco porque a gente tá andando. Agora que tá mais à noitinho, assim, às 7 horas da noite eu acho, começou a brilhar já as luzes, ainda tá com alguns enfeites de Natal. Vou mostrar pra vocês. Estamos aqui agora na Vila Capivari, a gente tava no Parque Capivari. A Vila... É... Me lembra bastante o Monte Verde que a gente já foi. A Vila Capivari é cheia de luzinha, tá cheia de luzes, né amor? Não sei se ela é assim, né? Mas parece luz de Natal. Parece luz de Natal, mas eles deveriam aderir porque fica muito lindo, né? E parece que a decoração de Natal fica até mais ou menos dia 6 de janeiro, se eu não me engano. Tem bastante bares aqui, tem lojinhas que vêm de cachecol, meia, blusas de frio, né amor? E aí, vamos ver. Música... 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 Escolhemos o que a gente vai pedir, o Murilo pediu a indicação que é melhor aqui do que é mais indica... Música... Música... O Murilo pediu a indicação do tradicional aqui da casa, do Baden Baden. Ela falou que essas são as salsichas? São as salsichas. Salsichas grelhadas, eu acho. E joelho de porco. E tem também o medalhão Blanchine Cake. Música... E esse medalhão a gente pediu ele que é de filé mignon. E aí já tem pra uma pessoa ou pra duas. Tem arroz que acompanha junto também. Pessoal, aqui na Baden Baden é bem conhecido pelas cervejas artesanais, né? São cervejas alemãs também. E eu não sou de tomar cerveja, né? Mas eu quero experimentar. Eu pedi algo que seja mais doce e suave. E ela recomendou esse peach, que é de pêssego. Então, vamos ver como é que é. Ela que encheu o copo pra mim, eu não sabia que ia ser desse tamanho. Viu? A espuminha já desceu, já. Vamos ver. Ai, isso aqui da cara feita. Gosto de cerveja com têssego. Música... 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 Não tem gosto de cerveja. Não. Tem só um leve gostinho, assim, bem no final. Parece que é meio mantentado, assim. Música... Mas, pra mim, que não estou acostumada a beber, é uma coisa que eu não levaria com a comida. Entendeu? Mas é tranquilo. Não é forte e nada. É bem suave mesmo. Música... Gente, esse daqui que é medalhão de filé mignon. Medalhão de filé mignon. Então, essa aqui é a que dá pras duas pessoas. Tem a... Cebola empanada. E arroz com castanha, deu arroz? Arroz com amêndoas. Amêndoas. Bom? Cheiro bom. Música... 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 Pra mim o medalhão era desse jeito, pra mim o medalhão era aquele enroladinho. Agora a dificuldade. Ah, deu certo, ó. É perfeito, minha. Nossa, que gostinho. Arrozinho. Arrozinho. Não, tem um gostinho gostoso. Não tá duro e nem sem sal. Gente, eu tô muito, muito cheia. A comida tá maravilhosa. Esse medalhão tem queijo... Como é que chama mesmo? Esquece, gorgonzola derretido por cima. Tava perfeito. Olha que eu nem gosto de gorgonzola, mas não dá nem pra sentir o gosto do gorgonzola. Geralmente o gorgonzola não é um queijo mais forte, né? Não, tá perfeito. É uma pena que eu não consiga acabar de comer essa carne. Uma pena. Porque se eu comer mais eu exploro. E aí, veio uma chuva aí. Pessoal, olha só. Meu óculos, nossa roupa. Estamos molhados porque começou a chover. Não trouxemos as capas de chuvas que o senhor Silvio deu pra gente. Ficou lá na pousada. Mas olha só o que a gente descobriu. A gente veio no lugar onde ele comprou aquele chocolate que tava em cima da cama. Bruno Alves Chocolatier. E aqui a gente na verdade veio pra comer uma sobremesa, tomar um sorvetinho. O fundi, que é o clássico aqui, a gente veio comer amanhã à noite. Gente, o Murilo pegou um picolé que se chama Unicorn. Ele é de chiclete com chocolate branco. Ele tem muito gosto de chiclete. Chiclete Babalu. De morango, eu acho. Eu já peguei copinho cheesecake. E o abacaxi ao vinho. Muito obrigada. Que gelado. Que gostoso. Duas sensações. Vou ter que pegar mais papel. Olha. Quero mais uma colherzinha pra gente comer junto. Não. Tá bom. Então vamos. Tá bom. Tchau. Tchau.